A filosofia que o pessoal fala muito, os técnicos estrangeiros não deixar muito a diretoria apitar dentro do vestiário, porque o vestiário que manda são eles os técnicos. É tanto assim com o Abel Braga, Abel Braga não, desculpa, Abel Ferreira no Palmeiras, o Jorge Jesus foi assim no Flamengo, e também o técnico que saiu do, na verdade, que estava no Inter, o Cudê. O Cudê. O Cudê teve muito... Precisa falar do Aguirre. Não, não. Aguirre é um dos nomes ventilados no Corinthians, inclusive. Viu? É a novidade que eu tenho aí pra contar, que Aguirre é ventilado. Mas se ele for vestiário, ele tem um estilo técnico que é parecido com o Corinthians, que eu conheço desde 2008, né? Um time de um forte defesa e muito reativo. Se for até que combina, o Corinthians foi desde 2008 pra cá. Compacto, né? Digamos assim. Tentou mudar um pouco essa filosofia, não andou, né? Mas eu lembro do Cudê, no Inter só, ter tido muitos atritos com o presidente do clube por isso, porque ele queria peças, vendeu peças sem autorizações. E também porque ele fechava o vestiário e o presidente não gostava disso. Tanto que ele saiu no meio do campeonato, teórica, quase que o Internacional foi campeão ainda assim no Campeonato Brasileiro em 2020. Então, pra você ter uma ideia de como realmente a filosofia da grande parte dos técnicos estrangeiros é de fechar o vestiário pra ele com os jogadores. Não dá essa brecha da diretoria e dos seus comissionados ali, daquela pessoal que faz parte de conselheiros e tudo. Tanto que, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, o Jorge Jesus, teve essa autonomia porque conseguiu ter os resultados e tudo. E com isso, ele conseguiu ter essa liberdade no Flamengo. Mas claro que outros técnicos não conseguiam ter isso porque é hipervescente, né? Conselheiros, o clube político, contendo anos de eleições aí, ainda mais que vira... Como fala? O presidente quer botar o dedo na história da diretoria. Então, eu acho estranho o Jorge Jesus pro Corinthians por isso. Porque o Corinthians tem que contratar... Não é só ele, tem o staff dele. O staff dele é considerado caro pro Corinthians. Muito. E também teremos que analisar essa história do perfil que é o presidente do Corinthians, que não é de ser muito... Eu vi!